Eu era menino pequeno lá na roça, aí veio uns homens do Japão do passado e... Ih, só cês vendo os pra trás aí, ó! Escolhido, eu vim lhe agradecer por... Levanta do chão, seu Toshiro! O senhor tá falando com eu, não é com a minhoca, não! Os espíritos malignos do saquê estavam explodindo meus miolos e revirando meu estômago. Seu chá mágico os expulsou! E espírito maligno o quê, seu Toshiro? Esse tem chama ressaca! E o senhor tomou foi um chazinho de bordo! O quê? É, o chazinho tirou os espíritos, mas ele falou que se o senhor não ficar seis meses sem tomar saquês, vem puxar seu pé de noite e leva o senhor pro inferno! Não, não, não tomarei, não tomarei, não tomarei mais, escolhido, nunca mais! Obrigado, obrigado! Cinco anos de paz, escolhido! A vila ama você! Ah, nós faz o que pode, né? A ideia original era que você ficasse aqui apenas para aperfeiçoar suas técnicas de luta, mas você é um líder nato! Meu honorável irmão é especial, ai! Se o escolhido só tivesse que saber lutar, exia no futuro buscar é o Anderson Silva! Quem é esse? Um homem forte e de voz muito fina, não é do seu tempo não, honorável irmão! Ninja, caipiro, eu sou feliz demais da conta aqui! Aliás, não é muito diferente da chacrinha! Uns vizimbão, muito mato, não tem energia, nós caga na fossa, mas chegou a hora pretinho, quer dizer ninja, corre a intimidade! Tony, pode me chamar como sua mãe me chama, você é um filho pra mim! Sei disso, ninja, e sei também que tá na hora de eu ir embora! Amanhã eu faço 18 anos, o combinado era voltar e servar o Brasil do Tchão Dois Dentes! Não, escolhido, você não pode ir, não agora, não, nunca! Princesa... Parcido... Vila no segundo, velho! Ai, o saquinho do véi! Eu não estou vendo saco nenhum, aliás, taberneiro você está vendo! Eu tô vendo você falando sozinho, o que não me surpreende, porque aqui a galera fuma ópio, enche a cara de saqueia e fica muito louca! Eu mesmo tô conversando agora com o vilano Sam, que morreu faz 5 anos! O véi só aparece pra quem ele quer, e só quando é preciso! Só o véi sabe tudo que você viu e prendeu nesses 40 anos, vagando pelo tempo, feito uma arma penada! Mas vim alertar você, ou você joga esse ódio fora, ou ele vai te destruir! Akira! Diz aí se eu tô cheio de um saquezinho do bom? Não, um copo de leite e um pão de queijo! Pão de queijo! É uma receita da honorável mãe do escolhido que tá fazendo o maior sucesso aqui na vila... Ah, ah, Vila no Sam! Senhora da Badia, você também viu? É, Vila no Sam! Ele disse senhora da Badia! É, parceiro, escolha da influente aqui! Escolhido! Princesa, você é no meu quarto? Escolhido, você não pode deixar a vila! Eu preciso de você! Eu te amo! Sei, como minha irmã! Não, escolhido! Como mulher! Como mulher? É, mas eu amo você como homem! Ai, por que que você nunca... Por causa do meu passado, escolhido! Para não ser julgada! Para não sair do caminho do bem! Mas é meia-noite! Oficialmente, a partir de agora! Você não é mais! Como se diz na sua terra! De menor! Isso! Feliz aniversário, escolhido! Vim lhe dar o meu presente! Se é que você me entende? Mas eu entendo é demais da conta! Segura, pio! Vo-vo-vo-vo-você voltou do inferno? Não, não! Eu não sou quem você está pensando, bom homem! Olhe para mim! Ué, passou! Mas você parecia muito... Esquece! Preciso de um quarto! Um quarto? Por quanto tempo, estrangeiro? O tempo! O tempo é tão relativo! Parecia aprender um pouco de bruxaria nessas viagens pelo tempo e pelo mundo! Gostou do truque, velho? Vultos vexamen! Nada mais é que um tipo de hipnose! A pessoa olha nos seus olhos e você a convence ela a ver você... Não com a sua forma, mas da forma que você quiser! Sim! 1490! Acumulei ouro perseguindo bruxas e entregando-as à Santa Inquisição! Pare, velha! Você não tem pra onde fugir! Velha, bondoso senhor! O senhor está me confundindo com outra pessoa! Um bom truque! Ele pode lhe comprar a liberdade! Não entendo, senhor! Um acordo! Tu me ensina essas paradinhas aí! Em troca eu te deixo viva e inteira num lugar onde ninguém vai te encostar a mão! Hum... Uma boa proposta! Mas não ouse me enganar! Foram seis meses, velho! Seis meses numa cabana fétida, aprendendo com aquela mulher repugnante e este e muitos outros truques! Tu véi sabe! E sabe a sacanagem que você fez com ela! Não foi pessoal! Eu tinha que me assegurar de que aquele conhecimento morreria comigo! Traidor! Você prometeu que me deixaria viva e num lugar onde não me encostariam a mão! Você está viva e inteira e eu prometo que ninguém vai lhe encostar a mão quando você estiver ardendo na fogueira! Eu amaldiçoo você! Meda! Taca fogo, galera! Feliz aniversário, mofi! Obrigado, mãe! Obrigado, Tio Riz, meu porquinho atômico que não cresce e não envelhece! Escuído, parece ser cansado! Então, eu passei muitas horas acordada essa noite por causa que a damexana deu pra eu o presente dela! Na verdade, seis vezes! E agora nós meio que tá namorando! Namorando? Fih, ela virou uma boa moça, mas nasceu no inferno! Ela só nasceu lá, mãe, depois mudou aí! Ela foi maviada com o vilano Sam! Senhor também, tá com ciúme? Você não entende, Fih! Entendo que nada vai enxergar meu aniversário! Escolhido, más notícias! Ah não, vão enxergar meu aniversário! Lamento, mas o irmão número 9 acredita que o seu pior inimigo pode ter fugido do inferno! É o que todos estão comentando no povoado escolhido! Um estrangeiro hospedou-se no albergue, mas não um estrangeiro qualquer! As pessoas estão assustadas por causa da incrível semelhança com... Vilano Sam! Jesus amado, não pode ser quem eu tô pensando! Senhor Rabatia! Quem você tá pensando, honorável irmão? Parecido aí! É filho do homem, tava vagando aí pelo tempo, às vezes ele conseguiu voltar! Vai ser meu filho marvado, será? Não vamos nos precipitar, as informações são desencontradas! A Kira disse que o confundiu com o vilano Sam no ambiente escuro da taverna, mas que olhando melhor percebeu que... Tratava-se de um anão sem camisa! Dona Kyoko falou algo parecido, num primeiro momento parecia ser vilano Sam, mas na verdade era um homem baixo, gordo, de macacão azul, bigode e a letra M escrita num boné vermelho! É o Mario! Que Mario? Rindo o que Caipiro? Caipiro lembrou de piada véia, mas Mario é personagem famoso de videogame, Caipiro conheceu na casa... Na casa do Feito Fazendeiro Rico! Opo, tá tudo doido, alguém quer chamar a nossa atenção e conseguiu, vou lá conferir se tem de perto! Eu vou junto! Eu também! Eu também! Cês me dá meia horinha que eu vou voltar no meu quarto pra mó de despedida da Mejana! Tunis! Mãe, sou de maior! Nanico, uma visita importante pra você lá embaixo! Importante! Sim, um escolhido em pessoa! Ora, ora, minha linda família reunida... Vilano! Não, mãe! Pai cedo! Viando se almoçar, véi! Quarenta anos! Quarenta longos anos que pra vocês foram... Cinco! Sarou da alergia, mofi! Cadê sua melequinha? É emocional! De vez em quando ela volta... Pê, pê, pê! Para aí, para aí! Vem com esse papinho de fi que não vê a mãe tem tempo não, que eu sei que eu sou uma tranqueira! O que que cê quer de nós? Toninho, escolhido, isso é jeito de receber seu irmão mais novo! Ô, farto de sossego! Hmm... Cinco anos de seca! Nesse segmento, o escolhido ainda não é exatamente um ninja, mas eu o amo e serei a melhor mestra que ele pode ter! Estranho! Agora que eu voltei a ativa, não consigo pensar em outra coisa! Tudo que eu quero é... mais... Ué, eu amo o item! Ah, Damechana! Perdão, eu vim buscar queijocura do escolhido para treinamento! Tudo bem, irmão número 9, não precisa ter pré... Senhora da badia, o que eu tô dizendo? Não sei, mas termina, termina! Por favor, irmão número 9, me deixe sozinha! Vorta! Sona baquear! Pega o portal e esquece de nós! Toninho, você não entende, pra você foram cinco anos, mas... Olha pra mim! Imagine quanto tempo eu tive para refletir sobre o bem e o mal e optar... Pelo bem! É, você tá tão meiguinho, fi! É feitiço, mãe! Ele aprendeu mudar de cara, a senhora não ouviu! Virou a Intel tal do Mario! Desculpe, não farei mais! Eu só quis parecer mais agradável aos olhos de todos para ganhar uma segunda chance! Conversa é essa, meu irmão do mar! Quero me redimir dos meus erros! Quero a ajuda de vocês para voltar ao Brasil e tirar... Partião do Poder! A mim você não engana! Sua natureza é malévola! Mas a mim é bonévola! O quê? Não tem jeito, pai dotivo! Ele era menino pequeno, quando fez com a atrapalhada, agora tá velho, acabado! Se nós não perdoar ele, pode tá fazendo uma injustiça! Espera aí, escolhido! Você está acreditando nessa história? Acreditando? Claro que não! Mas pode ter uma chance, petitinha, petitinha, dele tá falando a verdade! E se nós virar as costas, nós é que vai tá sendo ruim! Fih, faz aquela carinha de novo pra mamãe! Mamãe querida... Falei pra você parar com esse trem! Ela pediu, ela pediu... Irmão número 9, sobre o incidente no quarto... Tudo bem, Damechana, nossa ordem não fez voto de castidade, se você quiser... Não, não! Eu amo o escolhido, entende? É isso que vim lhe dizer! Por uma fração de segundos, eu não estava sendo... eu! Entendo, isso pode ficar entre nós! Não, eu quero me manter no caminho da verdade! Contarei ao escolhido assim que ele chegar das compras! Compras? Não! Ele foi até a cidade checar a informação de que alguém muito parecido com o vilano-san está circulando pela vila! O quê? Meu mestre... Quer dizer, vilano-san pode ter voltado do inferno? E o escolhido mentiu pra mim! Foi pra não preocupar você, Damechana! Olá, Damechana! Você mudou, extraiu as asas e visitou um ortodontista para lixar seus caninos! Mestre! Não, não é o mestre! Aparecido! Um criado ao seu dispor! O quê? Aparecido? E ele disse que mudou, princesa! Eu vou dar uma segunda chance pra ela! Frecha! Donde tá vindo isso? Da mata! Escolhido, cuidado! Aparecido! A espada, ninja! Você o acertou? Vai lá ver quem é! Sim, escolhido! Parciso! Você jogou na frente da flecha pra morte proteger e eu? Era... o mínimo! Pegou só no ombro! Você vai escabão! E irmão? Mosfi! Ai, 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 ai! Sou! Irmão número 9 não está bem escolhido! Aparecido teve mais sorte! E do arqueer? Nenhuma pista, Caipir? Não, não era ver, irmão! A marca de sangue entra no bosque, mas o snipper foi esperto e seguiu em dentro do riacho! Ué, quem é estar de snipper? Você conhece o homem? Não, snipper é atirador solitário que fica de motuca, atirando no povo, escondendo, prendendo videogame! Não sei como tem pai que ainda proíbe esses treininhos! A Caipir prendeu mais com os joguinhos que com 5 anos treinando que com nós! Caipir não rende nos treinamentos porque está gordo e engordou porque só queria saber de joguinhos! Norali, pai! Isso é boon! Boon que? Isso é dos games também! Damexana, que surpresa agradável! Pois pra mim a surpresa da sua chegada não foi nada agradável! Por que tanta agressividade? No seu caminho para a luz você não aprendeu o perdão, cunhada? Seus olhos são os olhos do mestre! Eu sei que tipo de homem é você! Vocês não conhecem palavras como redenção e arrependimento! Aqui não é o seu lugar! Aqui não é o seu lugar! Como não? Eu faço parte da humanidade e passei 40 anos conhecendo os mais remotos recôndidos da Terra! Mas e você? Eu... eu... Você veio do inferno, Damexana! E acredite, este seu sonho de demônio regenerado nunca vai funcionar! Porque você pode tirar uma pessoa do inferno, mas jamais tirará o inferno de dentro de uma pessoa! Isso é bullying! Foi aparecido e escolhido! Tem que ter o dedo dele! Foram 5 anos de paz na vila! Um ataque justo no momento em que seu irmão volta querendo sua confiança? Fazer uma pergunta pra você! Você que é ninja tinha coragem de pular na frente de uma frecha com parte de um plano e sair com um vasto buraco no ombro que por um tiquinho assim que podia ter acertado o coração? Não, mas eu não sou como... Eu vou resolver esse trem! Quem pode tirar a dúvida é o bandido das frechas! Eu arrumei a espada nele e sei que pegou feio! Esse bicho não deve ter ido longe! Caipiro, você como rastreador é um ótimo jogador de videogame! Mais bullying! Vou eu mesmo matar dentro atrás desse filho de uma... Ops! Escolhido? O que eu vi, honorável irmão? Um trem esquisito, uma fraqueza... Irmão escolhido... Você devia estar na cama, parcido! Estou bem, é a sua fraqueza que me preocupa! É coisa dele! Demorou... É uma gripezinha de nada, vai passar! Sei que não desenvolvemos ainda a cumplicidade fraterna que me concede esse tipo de intimidade, mas... É pelo seu bem que preciso lhe perguntar... Você... Teve... Conjunção carnal com o Damexana? Ih, carne que difícil, parcido! O povo quase tudo é vegetariano, nós comemos os peixes... Bubi essa escolhida, ele quer saber se você e Damexana... Que que você tem a ver com isso, enxerir? Desde quando dormir com mulher faz mal! Tem técnico de futebol que acha escolhido, Sam, por isso coloca o jogador na contentação! O problema escolhido é que Damexana não é uma mulher! É, não é mulher não, é um avião, é uma avião, um trenzinho mais bom, macio e cheiroso do mundo! Ela é uma Sucubus! Não xinga mesmo, amor! Do que que chamou ela? Sucubus! Demônios femininos que invadem os sonhos dos homens, os seduzem, se alimentam de sua... Energia sexual! Essa é a verdadeira natureza de Damexana! Começou a fazer intriga, seu peste! Ela me ama! Não me leve a mal escolhido, ela é bem intencionada! Eu sei que Damexana te ama, mas esse amor vai te matar! Complicou! Tem 5 anos que eu não encho o saco dela, mas fazer o que, né? Oraco! Oraco! Demorou? Oraco! Tire o pé da minha janta! Fala logo, moleque! Oraco, você é jeito de tratar os amigos? Não esqueci que você fez o véio de bobo, não! Pergunta! Olha quem voltou! Já estive com ele! Já? O que você quer saber? Escolhido! E ele veio pra acabar com o Neo? Não! Ele armou aquele ataque pra modo me defender e eu confiar nele? Não! E ele tá contando mentira pra separar o Neo da Damexana? Não! Véio, cê tá mangando com a minha cara? Não! Cê tá usando chapéu? Que pergunta besta é essa? É pra ouvir pelo menos um sim da sua boca! Ops, mais frecha! Quem é, véio? Quem é? O véio já disse que só pode responder sim ou não! É homem? Oh, sim! Mais de vinte anos? Hum, sim! Escolhido, infelizmente acho que não temos tempo pra... Tem razão, ninja! Dessa vez o ataque não vem dos fundos e vem da frente! Irmão número treze? Irmão número treze, cê tá bem? O que você acha? Tô com uma flecha enfiada na coxa e outra atravessou meu braço e me prendeu a muralha! Cê viu quem é a pessoa? A pessoa? Não era uma pessoa, eram várias! Pega as armas, cambada! Caipiro, meus queijos! Ops! Aqui é a fraqueza de novo! É melhor você ficar, escolhido! É a da Mexana, véi! É ela que tá sugando minhas energias? Você queria ouvir um sim? Sim! Infelizmente, não é porque ela... Quer! É porque... Aparecido tinha razão! Eu sou um monstro escolhido! Perdoa-me, meu amor! N-n-não da Mexana! Volta! Eu! Fica! Não vai! Escolhido os ataques! Eu vou! Não, não... Desmaiou? Estresse! Não tem mais ninguém! E nem pista! A muralha está cravada de flechas! Sim! Uma delas me prendeu! E se eu não tivesse usado a adaga para cortar a própria carne e correr, olha o que teria acontecido comigo! Senhor da Maria! Ei! Veja! Deixaram uma mensagem! Fih! Você acordou? Benção, mãe! Eu tô bom! Foi só descansar um pouco e já recuperei minhas forças! Cadê a da Mexana? Fih! Descansa mais um tiquim! Mãe! Cadê a da Mexana? Fih! Ela foi embora! Não, mãe! Eu vou atrás dela! Creio que não seja o momento escolhido! Os homens que nos atacaram deixaram uma mensagem! Mensagem? Pra você! Vila Noção! Quis o destino que eu continuasse presa ao que sou! Se ainda pode me ouvir, leve-me, mestre! Leve-me de volta ao lugar a que pertenço! Faça-me desaprender o que é o amor terreno! Hã? Você? Mas eu vim atrás do espírito do mestre! Linda da Mexana! Será que você perdeu mesmo a sua malícia infernal e ainda não percebeu que eu agora sou seu mestre? Não, Aparecido! Você... Aparecido morreu! Eu sou... Vilano Segundo! Mas o velho, ele disse que você é do bem! Não! O que o escolhido perguntou é se eu vim para acabar com ele! E não veio! Eu diria que não é minha prioridade, mas é minha segunda missão e quase tão importante quanto! É claro que o velho se enganou! Mas a palavra do velho é a lei! Pelo visto, não mais! Na primeira vez que vim ao Japão feudal, ainda criança, queria matar Tonin por segurança! Tinha grandes planos para o futuro como viajante do tempo! Mas minha juventude me foi roubada e o que era medida de precaução tornou-se vingança! É óbvio que eu quero me vingar de quem desconfigurou meu tablet e me fez vagar no tempo! Na próxima cena compensaremos você que não acompanhou as sagas anteriores e está achando este diálogo um saco com poses sensuais de Aparecido e Dameixana! Mas não foi o escolhido! Como não? Caipiro e minha mãe nunca saíram daquela chácara miserável que sequer tinha luz elétrica! Ninjas feudais entendem tão pouco de informática quanto o pessoal de suporte por telefone das operadoras de internet! Mas Toninho é o escolhido! Viajou no tempo! Foi treinado! Só ele... Espera aí! Se a palavra do velho for realmente a lei, talvez eu tenha passado os últimos 40 anos odiando a pessoa errada! Não olhe pra mim! Difícil não olhar... Se não foi Toninho, quem foi? Fadia! Fih, põe em ti nessa cabeça! A diabinha foi embora porque sabe que é melhor pra vocês! Não, mãe! Tem uma coisa que prendi nessa vida doida que o amor é mais forte que tudo! Fih! Vou achar Dameixana e nós vai dar um jeito de casar e fazer bubiça sem escapar com eu! Um grito! Senhor da badia! Eu estou vivo! Irmão número 13, cê de novo! Irmão número 13, cê de novo! Esse número dá azar! Ops! 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 Eu explico! Quando consegui chegar a este tempo e local, não vim direto para a vila! Antes fui visitar... um amigo! E aí Ninja, pegou os homens? Não escolhido! Os rastros mostram que um deles foi atingido! Há sangue no chão! Mas há também evidências de que dois outros homens arrastaram o corpo e no mato, mais uma vez, os rastros desaparecem! Então nós está sem pista nenhuma outra vez! Pelo contrário! Na verdade temos uma pista importante! Quando você atingiu o agressor, ele perdeu... isso! Uma máscara de proteção da guarda pessoal do rei Mipussi? Filho de uma ronk fuça! Eu não entendo! Havíamos selado um acordo de paz com o Sunville que já dura anos! Por que o rei Mipussi resolveu nos trair? Ninja, cê foi o meu maior fessor! Segundo maior, né? Aprender a fazer bubisca da Mejanda é base, não! Mas então! Uma das coisas importantes que você me ensinou é que nem tudo é o que parece! Manda preparar a carroça! Meus problemas com a princesa resolver depois! Vou ver o desgramado do Mipussi oi no oi! Caipir? Escoido-san! Das torre-arta da vigilância nós não vê nenhum cavalo quanto mais um exército! Ex-ataque é coisa de um tiquim de gente boa de serviço que a deve de tá escondida no mato! Então eu tenho nem ataque pra valer não! Mipussi só quer mostrar que tá falando sério! Eu posso ir que vocês fiquem em segurança! Escolhidos somos honrados e corajosos mas poucos e fracos diante do exército de Mipussi! Talvez fosse melhor obedecer o que manda a mensagem que ele nos enviou! Honorável pai, não deixou eu ler! Caipir, por enquanto deixa só entre eu e o pretinho da mamãe, tá? É melhor pra todo mundo! Exclusivo pra você! Entendo! E eu sou irmão gordinho e atrapalhado! Melhor não saber pra não bagunçar os trem todo, né? Brigado, chorizo! Tá legal, chantageir! Lê aí, ó! Mensagem para o escorrido! Sua missão foi cumprida! A vira está salva e próspera! Você é bom e nobre, mas a irmandade ninja de preto nunca pagou pelos crimes de seu líder, Paimei! Declaro a irmandade banida! Abandonem essas terras! Do contrário, minha ira se voltará contra todas as almas inocentes dessa vila que vocês não tem força e nem le-le-le-legitimidade para proteger! Vixe! Ninguém assina! Vai essa máscara aqui! A carroça, peritinho! Vou enfiar esse trem na fuça do Mipusse! Você não pode ir sozinho! Ninja! Passei cinco anos treinando! Se eu não der conta de invadir os posentos de um rei numa cidade fortificada com um exército gigante, pô, larga a mão deu! Tem razão! Quem? Quem invadia? Quem mexeu no meu tablet? Tá gritando porque você não precisa de mim pro seu plano? Escrota! Você não vai me dizer! Parceria é parceria! Primeiro me diga o que pretende e o que eu ganho sendo sua aliada! Ok! Quando descobri minha vocação para magia na Europa da Idade Média, um mundo novo de possibilidades se descortinou! Ainda tentando controlar os portais, tive acesso à fantástica Biblioteca de Alexandria! É muito maior do que eu imaginava, meu divinal Alexandre o Grande! Ai, Sidão! Já falei que você pode me chamar de Xande! Magia! Onde está o setor de magia? Ai, que ódio! Uma biblioteca desse tamanho você quer ver justo a seção mais pobre! Pobre? Olha, é segredo ainda, mas eu pretendo ir pra Índia! De lá atravesso a China e chego até uma ilha onde tem uma biblioteca chiquetésima só de magia que vai me transformar em imortal, não é tudo? Ilha depois da China! Dizem os oráculos que é pra eu procurar Fanville na terra do sol nascente, mas eu vejo o sol nascer aqui todo dia, então eu fico tão confuso ai! Japão! Hã? Claro, foi lá que meu pai obteve seus poderes! E o que ele obteve com a sua ignorância de homem da antiguidade não deve corresponder a um milésimo do potencial oferecido pelos pergaminhos! Hã? Xande, adeus! Ficou louco, Cidão! Xande, você é o cara! Aceite meu conselho! Nunca vá à Babilônia! Por quê? Eu sou astrólogo e conheço história do princípio ao fim! Vou pensar! Ok, você quer acesso à biblioteca de Sunville e o que eu ganho? Liberdade! Que liberdade? É de não ser escrava de sua natureza! É de poder controlar suas forças vitais a ponto de não matar seus namoradinhos de amor, por exemplo! Quer dizer que eu... eu poderia ser feliz com o escolhido? Não abuse de mim, estúpida! O escolhido só será seu se você conseguir me provar que não foi ele quem fuçou no meu tablet! Então não me resta outra alternativa! Espero que ele um dia me perdoe! Ele quem? Caipiro! Caipiro? O plano é o seguinte, você me acompanha até Sunville, lá me apresenta como um médico da vila que pede acesso à biblioteca da escola de ninjas para pesquisar métodos de cura e salvar a vida de camponeses pobres! Por que eu? Porque Mipussi conhece você e sabe que é a aliada de Toninho! Com você do meu lado não despertarei desconfianças! Como você soube que Mipussi se entendeu com os ninjas de preto e selou um pacto de amizade? Já disse, antes de fazer contato com o escolhido visitei um amigo! Por enquanto é tudo que você precisa saber! Mas sua semelhança com o vilano Sun? A cicatriz no rosto? Mipussi pode reconhecê-lo? Você me reconheceria! Muito prazer sou doutor, que toco! Ah claro, sua mágica! Se você pode hipnotizar as pessoas para fazê-las vê-lo sob diferentes formas, por que precisa de mim? Porque ainda tem um problema com a voz, entende? Eu não sou tão gorda! É isso isso! Agora é rezar para o nosso escolhido Sun ter sucesso, né? Caipiro! A donde você tava, irmão, que já foi mal e agora jura que é bonzinho? Ah, Caipiro! Caipiro! Aí ó, esse jeito de olhar parece o do parecido piquitim, que só tinha amardade na cabeça! Ah, desculpe irmãozinho, é que eu estou tenso! Essa carinha sua é fofa demais da conta! Mas de onde você foi? Saí para procurar Demechana! Fiquei com medo de que o escolhido com a saúde ainda debilitada fosse atrás dela, arriscando-se na mata com inimigos à espreita! Achou ela? Não, infelizmente! Talvez foi bom! Demechana é boazinha, mas tava matando o escolhido Sun! Aquele amor deles é condenado! E você não tem nada a ver com isso, uai! Claro que tenho! Ele é meu irmão, ela é minha cunhada e eu posso ajudá-los! Ajudá eles? Caipiro, aprendi alguma coisa de magia e misticismo ao longo das minhas viagens! Estou certo de que poderia ajudar o escolhido e Demechana a se livrarem da maldição e serem felizes para sempre! Senhora da badia, isso ia ser uma benção? Será? Será? Ouça, avisa o escolhido que me ausentarei por algumas semanas! Diga que estarei bem, que encontrarei Demechana e que voltarei com ela e com a cura para o mal da pobre moça! Escolhido ou não tá? Não está! Viajou hoje de manhã, suzinho? Pra onde? Sanvio! Sanvio? Ele vai convencer o rei Mipussi a deixar nós em paz! Hã? Tá sabendo ou não? É o rei Mipussi que tá com nós e que quer expulsar a irmandade da vila! Não, não pode ser! E isso não estava nos planos! Que planos? Caipiro, eu adoraria! Ah, como eu adoraria continuar meus assuntos com você, mas preciso ir! Que planos? Paciência, pequeno irmão! Eu volto! Olha a cara de mar de novo! Não tem lógica Mipussi! Sanvio é um reino muito rico e pacífico! Pai Meio e Vilano San estão mortos há cinco anos! Os ninjas de preto não representam perigo! Atacá-los por quê? Boa pergunta! Escolhido? Dona Rainha, eu gastei sete dias de viagem fazendo a mesma pergunta! Por que, Rei Mipussi? Por quê? Ah não! Esse palácio novo você e seu porquinho não vão derrubar! Meu porquinho nem veio, Dona Rainha! E pelo pouco que eu ouvi do lado de fora, tô aqui querendo a mesma coisa que a senhora, evitar uma injustiça! Rei Mipussi ortagagá! Como ousa? Você está no meu reino insolente! Rei Mipussi enfrentar seu exército não dá conta e eu só quero entender! Deixe meu pai em paz! Plichou! Volte para os seus aposentos! Escolhido, essa é a nossa filha! Plichou! Nossa, que bonita com o Fraser! Não é para o seu bico! Escolhido, eu sou um homem velho e doente! Mas em minhas plenas faculdades mentais para o bem da vila, discipe a irmandade! Ela precisa ser banida! Quanto a você, volte para a terra e o tempo de onde veio! Rei Mipussi, eu faço um apelo pro senhor! Não, Escolhido! Apenas obedeça! Existem razões por trás das minhas palavras que estão além do que um jovem com seu conhecimento consegue enxergar! Por favor, estrangeiro, poupe meu pai! Não, não, você não tá entendendo que show! Plichou! Meu nome é Plichou! Mas é um show do mesmo jeito! Escolhido! Ah, então! Eu não vim fazer nada com seu pai! Seu pai quer fazer com nós! O guarda lá fora! Eu só desmaiei! Eu juque! Escolhido, volte para a vila! Acredite! Não há nada que você possa fazer! Hoje o senhor que manda! Nós vai obedecer! Mas nem só os homens que fazem justiça não! Por nós, senhor da abadia! O senhor ainda vai pagar por esse erro! Adeus, rainha Mipussi! Adeus, rei Mipussi! Adeus... Lichou Mipussi! Não dá pra parar! Já estamos próximos de Sunville! Mas foram quase sete dias cavalgando! Imagina como está minha bunda! Minha imaginação não é das mais férteis! Me mostra, me mostra, me mostra! Só se você me prometer que perdoará, caipiro! Tá se achando, hein, garota? Se eu entrar no Portal do Tempo e voltar pro Brasil do futuro, encontro milhares de bundas melhores que a sua que me custarão muito menos que o doce prazer da minha vingança! Psss! Estou ouvindo um cavalo! Tarde demais pra recuar! Ele está muito perto e estamos numa curva da estrada! Trem doido, senhor Mipussi rico daquele tanto em brincar com nós? Tem alguma co... Que? Parcido da Mexana? Escolhido! Escolhido? O que você está fazendo aqui? Escolhido, graças aos céus, você está bem! Quando o caipiro me contou, eu vim correndo lhe prestar socorro! E você, da Mexana? Bem, eu conheço o caminho! Não tem mais nada pra fazer! Os ninjas de preto vai ter que abandonar a vila! E eu vou pro futuro livrar o Brasil da Praga do Tião Dois Dentes! Acabou, gente! Vambora! Escolhido, vá na frente! Por quê? Eu pretendo fazer Mipussi mudar de ideia, isso! Usando meus poderes hipnóticos! Sei, você vai fazer uma carinha engraçadinha pra ele? Não, eu sei que nem sempre a carinha engraçadinha funciona! Tem outros poderes! Confia em mim, irmãozinho do coração! Ele vai reconhecer você, senhor! Você matou um monte de guarda dele quando ela era trombadinha, lembra? Então, nessa hora, a carinha engraçadinha funciona! Tá bom, mas a vida da da Mexana você não vai arriscar, não! Volta comigo, minha princesa! Você sabe que eu não posso, eu e você, na noite, na carroça, sob o luar! Da Mexana, eu descanso uns dois, três dias, uma semana, dois meses! Eu prometo cuidar da segurança dela! Mais que isso, escolhido, eu voltarei com a cura para a maldição de da Mexana! Cura? Confie em mim! Tá bom, parceiro! Mas fica um pouquinho da Mexana, vamos comer um queijinho! Não escolhido o tempo hoje! Entendo! Então vocês vai com Deus, mas ó, se não voltar em dez dias, nós já vai ter ido tudo embora! Eu tenho uma vila toda lá pra eu proteger! Combinado! Até a volta! Até a volta, meu amor! É a nossa primeira reunião misterial do ano e eu quero desejar feliz 2021 por cês tudo! Feliz novo, presidente Tião! Cês sabe que desde que meu filho parceiro sumiu, nunca mais voltou, minha vida mudou! A única coisa que preocupa eu é a bestabilidade econômica do país! Ministro da Fazenda, tudo em ordem? Tudo, presidente Tião! Estabilidade política, povo feliz, taxas baixíssimas de desemprego... Bom, bom visto! Porque eu já perdi meus feitudos, minha família, minhas origens! Cê tem ideia, menisco? Da desgracia que a minha vida vai virar! Se eu fracassar também nos meus projetos como presidente? Imagino, presidente, mas fique tranquilo, os boatos de revolta popular eram infundados! As Ilhas Caimãs continuam sendo um paraíso fiscal seguro para seus bilhões roubados! Já o Brasil... Ê Brasil, Brasil que dá trabalho! Pô, vão tá feliz? Sim, a bolsa de descanso que o senhor criou distribuindo TV 3D, Made in China e aposentadoria para todos os maiores de 18 anos é um sucesso eleitoral! Mas a economia quebrou, começam a faltar produtos no mercado e o endividamento é gigantesco! Como gigantesco? Eu fechei o mistério da educação, o do meio ambiente, ciência e tecnologia, tasquei tudo nesse programa! Mas ninguém mais quer trabalhar, senhor presidente! E as sanções econômicas da ONU estão... E aí, mas vem questão de sanção! Não quer saber nem de sanção nem de Dalila! A ONU que se exploda! Nacionalizar a Coca-Cola foi o que garantiu minha reeleição! Presidente, não vamos conseguir manter essa situação! As reservas estão acabando! Cambada de jumento! Nós manda o Banco Central! Nós é dono da casa da moeda! E quando vem, presidente, descobri que lá não faz só moeda, também faz nota! Dinheiro acabou? Faz mais! Mas aí vem a inflação e... Tá admitido! Tá admitido! Já falei que é proibido falar de Fischer nessa mesa pra humilhar eu! O senhor vai se arrepender, presidente! Vou não, vou não! Já armei tudo! Daqui a um mês eu e vocês, meus liado fiel, Vamo tá com nome novo, passaporta novo e muitos milhões de dólares pra gastar nesse mundão de Deus Com carro, cavalo, pingue e minha perdida! Eita mundão! Isso foi longe demais! Eu não vou... Pronto! Menos um na oposição! Fazer pulica é uma arte! Sim, nós sabemos quem você é! Damexana, ex-assistente de Vilano-san, que há alguns anos caminhou para a luz e vive sob a guarda de Toninho, escolhido no reino vizinho! Então, imploro, me deixem entrar! Pelo menos digam ao rei Mipussi que eu quero vê-lo! As ordens foram claras! O magnânimo Mipussi não quer ser incomodado e nenhum estrangeiro entrará ou sairá da cidadela! É... Tá bom! Ela desistiu rápido, não? Estranho! Como o soldado não tá aqui pra escortar eu? Rebelião, presidente Tião! Vários setores das forças armadas estão descontentes com seu governo e já se fala em golpe militar! Es não vai fazer essa besteira de novo! Com o apoio da China e daquele paizinho que puxa saco deles, os Estados Unidos! Vixe, então eles vai fazer essa besteira sim? Prepara o aerotião! Nós vai mudar pro Haiti que eu comprei pra organizar as trocas de identidade! Aí nós vai pra um país rico, tipo Índia, porque se eu quisesse ver gente esfomeada e eu ficar por aqui eu mudar pra Zoropa! Sim, presidente! Caraca, o que houve com ela? A idiota tentou escalar a muralha por trás da Torre Oeste! Eu fazia o patrulhamento externo e tive que matá-la! Opa, quem é você? Eu sou... eu, Horace! Este é o problema, não importa quem seja você, este é o turno do soldado Tamishuro no patrulhamento externo Oeste! Sou eu, cabeção, o Tamishundo! Tamishuro! Foi o que eu disse! Essa não é a voz do Tamishuro! Mostre-me seu rosto ou morre agora! Oh, mas que saco, hein, colega! Nossa, é o Tamishuro! O que houve com a sua voz? Cantei demais na taberna ontem, agora abre isso porque eu preciso levar o corpo da moça pra... 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 pra chefia! Tá mexendo com o parcito, será que ela vai punhar chifre, entendeu? Eita, mulher! A desgraceira mesmo, hein? Deixa eu preocupar com o que é importante! Corre, cavalo! Corre! Pronto, entramos! Você precisava ter matado o soldado! Claro, precisava ver e mentalizar a face dele porque sabia que talvez tivesse que mostrá-la! Agora é com você! Comigo! Estúpida! Por que você acha que a arrastei até aqui? Essa cidadela é enorme! Leve-me até a biblioteca real! Estou a um passo de me tornar imortal e indestrutível! Um vilano-san de segunda geração com muito mais poder, inteligência e ódio! Escolhido-san! Agora não, Caipiro! Estou me despedindo deles! Escolhido, você não acha que devemos esperar mais um pouco? Damexana e Cidinho não voltaram! Não, irmão 24! Passou os 10 dias, a ordem do Mipuzi é clara! Mas e a vila? O problema do Mipuzi não é com a vila, é com vocês! Ele garantiu que a vila vai ficar bem! E vocês também! Pai, meio deixou ouro o suficiente pra vocês recomeçar num lugar longe daqui! E não vai fartar vila, cidade, feudo ou reinozinho que não quer uns caboclo bão que nem vocês por perto! Escolhido-san! Caipiro, pera aí! Eu estou conversando, sô! Eu vou só escolhido, vale mesmo pro Brasil! Vou mais vorto! Amanhã o Caipiro vai ficar com vocês! Caipiro, você estudou os papiros tudo, os cálculos do portar, tá certo mesmo? Confia em mim, norável irmão! Tamioque-anque! Seguindo os combinados, você vai parar direto no Rio de Janeiro! Calcular o local é fácil demais da conta! E calcular o tempo! Ixi, é menos certinho pro que tem os anos bissexto e outros trenques fazem no calendário! Mas se eu errar, é por um ou dois dias, pra mais ou pra menos! É, isso não vai te apaiar! Orgulho de você, irmãozinho inteligente! As mina pira, véi! Linhais, porque aqui na prosa eu tô esquecendo que o portar tem hora pra abrir! Tá quase, né Caipiro? Cê tem quinze minutos pra chegar no ponto de abertura do portar, que é um quilômetro daqui! Quê? Tá doido, moleque! Cê me conta isso agora! Norável irmão, o caipiro tá tentando fará, tem duas horas! Tchau, gente! Vou correr! Iiii! Amanhã eu dou esse abraço na volta! Gordinho entrapalhado! Depois diz que nós mineiro não perde o trem! Olha lá o portar reganhado! É agora ou nunca? Segura, peão! Meu senhor pede acesso imediato à biblioteca! Qual a senha? Senha? A senha real que dá acesso aos tesouros do conhecimento há séculos acumulados nesse templo do saber! Leia livros! Leia livros! Amigos da escola? Não! Livro Ego! Ah! Quem é de teu amo? Insolente que ousa pedir acesso à biblioteca sem autorização do Heime Pussy! Eu gosto de leia livros! Este velho carcomido não gostou da minha senha! Ah! Heime Pussy! Perdão, senhor! Eu não sabia o que houve com a sua voz! Ah! Enfiei o pé na jaca, karaokê com saque a noite inteira cantando Led Zeppelin que aguda... O que você tem a ver com isso? Nada! Perdão, majestade! Se eu puder fazer algo! Magia! Leve-me aos livros secretos de magia! Neste momento, meu magnânimo rei! Hã? Onde é Kotor? Tu tá no Rio de Janeiro! O herói é que deve estar pra lá de Bagdá porque juro que tu te materializou na minha frente! Viu? Cê tem que largar a mão dessas drogas aí! Pelo contrário! Eu tenho que comprar mais desse fornecedor! Que onda foi essa, velho? Opa! Polícia! Vixe, mas eu sumi também! Mas não pode ser esse lugar! Faz cinco anos, mas eu me alembro! É onde nós achou o oraco! E não é a polícia? É nós chegando ali, caipirda, mexendo a mão em Petitinho! E eu? E eu Petitinho? Como é que pode ter dois deus no mesmo lugar? Ai que tédio! Cinco horas trancada aqui dentro! Tô com fome! Consegui! Separei todos os livros de que preciso! Tem muitos estudos pela frente! Aqui dentro! Eu quero ir embora! Não seja tola! Tenho dias, talvez meses de estudo pela frente! E é questão de horas até que minha farsa seja descoberta! Você conseguiu nos colocar do lado de dentro da muralha! Alguma ideia para sair? Claro! As duas últimas horas passei decorando palavras específicas numa linguagem ancestral há muito esquecida! Ela me confere o dom do teletransporte como um dia conferiu ao meu pai! Reconhece isso! Pedra de Vilano Sam! Onde você a conseguiu? Peguei no vaso! Eles vendem como souvenir na saída da biblioteca! Ah! A quanto a sua promessa de acabar com a maldição que me separa do escolhido! Falaremos sobre isso na vila! Já estamos de partida? Você eu não sei, mas eu estou! Não! Não me deixe aqui! Tiozinho babacas, filho da p***! Ele não vai cumprir a promessa! A polícia está indo embora com o Tião! Eu juro! Eles fez um pacto com o Preto Véio! Ah, não! Preto Véio é nome de Quimbanda e não é politicamente correto! Eles fez um pacto com o Áfrico Defendente da Melhor Idade e evaporou na minha frente! Governador, talvez o gás lacrimogênio tenha afetado o teu cérebro! Cala a boca, bestado! Vamos embora daqui! Isso, Esvai! Eu entro de usar a bola de cristal da véia pra perguntar pro Oraco que desgrama é essa! Oraco! Oraco! Orra! Orra! O escurrido pequeno acabou de me passar a perna e quem coencontro um escurrido grande! Oraco! É sobre estranho mesmo que eu quero falar! E eu me vi pititim também! Como é que pode ter dois de eu? Não vou a responder! Calma não vai! Cê vai responder sim! Tem certeza que cê vai! Já esqueceu da peleja? Esqueceu do nosso combinado feito aqui mesmo nessa sala há uns poucos minutos! Nessa época de hoje eu tô desobrigado a te responder a pergunta! Agora o véio só responde Sunse no passado! O homem nem é isso com você não é? Claro que combinou! Não senhor! Quem combinou foi o escurrido pititim que eu acabei de ver! Ele é ele e eu é eu! Claro que não! O x2 é o meme escurrido! Que jeito maneiro! É uma arma! É uma alma! Não pode ocupar dois corpos! Pode menino gonorante! Viajar no tempo não é como viajar no espaço! Viajando no espaço Sunse percorre distância! Viajando no tempo Sunse percorre dimensão! A sua arma é eterna e vive no eterno agora! Ela tá a nocê aqui! Tá a nocê no passado! E tá a nocê no futuro! Ela é como uma estação de rádio! Uma única onda! Não importa quantos aparelhos tês ligado! Por isso que pode ter dois tunins! Exatamente! E é por isso que eu não tenho que responder sua pergunta! Já respondeu ai! Obrigado! Não falei? Menino malino! Ahn! Guardião da biblioteca! A noite caiu e tenho frio! Rei me pousse e pergunta se o senhor não teria uma capa para me emprestar! Os desejos do rei são ordens! Pode retirar uma capa no cabideiro! Ele pede também que o senhor vá encontrá-lo na seção dos livros de magia! O rei sabe que eu não posso abandonar a portaria! Há setenta anos estou a postos pronto para tocar o sino de alerta caso a biblioteca seja invadida! Ahn! Ele não lhe contou? O que? O rei me trouxe para substituir o senhor no cargo! Ele acha que uma gostosinha como eu na portaria pode incentivar o hábito de leitura! Impossível! Um guardião honrado mantém seu posto até a morte! Em a nova legislação trabalhista, o senhor receberia aposentadoria integral, plano de saúde, casa nova e sete esposas virgens à sua escolha! Mas se quiser continuar no cargo, eu falo com o rei! Não, não, não! Emprego seu, emprego seu, emprego seu! Eu já estou indo, meu rei! Já estou indo! Eu também estou indo, otário! Esse negócio de ter 2D eu tá certo não, uai! Nós tem de parar de viajar no tempo, que esse trem não vai dar em coisa boa! Bom, mas agora eu vou fazer o que eu vim fazer! Intergar o celular com as gravação pros inimigos do Tião, botar o bicho na cadeia e sarvar o Brasil! Mas já que eu tô aqui, eu vou levar essa bola! E outros trem aqui que podem me servir pra alguma coisa! Cê tá sentindo bom, Caipir? Não, honorável irmã, passei 5 anos aqui! Deixar a vira é ruim demais da conta! É, miss! Cada trem que eu ponho na minha trouxa me traz uma lembrança! Esse é o munchaku que o pai fez pra eu! Essa é a shuriken em cor de rosa e dourada que ganhei do irmão número 24! Esse é o celular que as prova contra o Tião que o escurido devia ter levado pro Bras... Fiii! Cê não pôs o celular na mochila dele! Senhora da badia, castiga, Caipiro! Castiga! O velho tocou o sino de alerta! Em breve a segurança na muralha estará reforçada! Tenho que usar o elemento surpresa para sair agora, enquanto todas as atenções estão voltadas para a biblioteca! Mas o que é aquilo no palácio do rei Mipuzzi? Não pode... Não acredito! Risquei viajar no tempo! Tô aqui sozinho em Rio de Janeiro sem prova contra o Tião e ainda descobri que pode ter dois! Deu! Pelo menos trouxe um pouco de ouro! Dá pra vender e arrumar um lugar pra comer e dormir até o portal do tempo abrir de novo! Passa a mochila, capião! Anem! A caravana já está pronta! Onde estão os irmãos número 19 e 22? Não os vejo há alguns dias! Eles não irão, irmão número 2, nem eu! Irmão número 13, como ousa? Eu sou o líder do clã! Não há mais clã, irmão número 2! A irmandade está sendo expulsa! Devíamos ter ficado e lutado até o último homem em vez de aceitar essa desonra! Será que você não enxerga, insolente, que para o verdadeiro homem honrado as vidas inocentes valem mais do que a vaidade? Lutar contra um exército poderoso significaria não só nossa morte, mas também o fim da vila que juramos proteger! Partindo desse princípio, o honorável irmão número 2 está certo! Desonra não é fugir da luta, é morrer lutando, mas condenar a vila! É por isso que os irmãos número 19 e 22 não estão entre nós! Eles vão enfrentar os exércitos de Sunville em Sunville! E mesmo ferido em combate, vou me juntar a eles! Loucos, vocês estão caminhando de encontro à morte! Irmão número 2, talvez devêssemos seguir o irmão número 13! Morremos com honra e os exércitos não precisarão se deslocar até aqui para destruir a vila! Irmão número 24, você falando isso? Qual o problema? Sou gay, mas não sou covarde! A desculpa, Caipiro! É, você não é muito de ação! Caipiro não é homofóbico! Homofóbico, você quer dizer? Isso! Não, entregar-se à morte jamais! São eles, não são? São eles, são eles! Mulher e filho transformaram você num fraco! Não, eles me ensinaram o verdadeiro sentido do amor! Linha, você estava precisando me arrumar uma mulher carinhosa para fazer você relaxar um pouco! Creuza? Desculpa, pretinho! Declaro que o clã continua íntegro e de partida! Alguém mais vai se juntar aos desertores? Melhor assim, vamos! Tá mexendo aí, parcido, honorável país! Eles não voltaram, Caipiro! Nosso prazo se esgotou! Mas eles são fortes! Estou certo de que ambos vão se dar bem! Ambos talvez seja um exagero! Doutor, o senhor fez um bom trabalho! Agora eu é Lorde Olho Azul com uma nova identidade farsa! Sou o bilionário irlandês Klaus Zwarte! Klaus Zwarte! O nome eu prendo depois! Presidente Tião, o senhor está plenamente restabelecido da cirurgia sobre o meu pagamento! Presidente Tião não pode pagar você porque Presidente Tião não existe! Mas o Klaus é mau que nem que ele! Então toma que seu pagamento que você sabe demais! Notícia do Brasil! Caos nas ruas, saques, falência total do estado! O exército chinês já invadiu o país e a inteligência deles está à sua procura, Presidente Tião! Klaus! Meu nome é Klaus! Perdão senhor, é Klaus! Em resumo, o senhor acabou com o país! Fica triste não! Esse é brasileiro! Nós desiste nunca! Daqui a uns 100 anos sem volta é o normal! Então é isso! Quem quis expulsar a irmandade da vila nunca foi o rei Mipussi? Claro que não, Damexana! Eu fiz um pacto com os ninjas de preto! Eu só queria saber como e por que, irmãos número 19 e 22, por que traíram a irmandade? Damexana somos ninjas! Com ascensão do irmão número 2 ao poder, o que nos tornamos? Nada! A paz nos tirou qualquer chance de uma vida de glórias e nos tornou camponeses medíocres! Durante os últimos 5 anos vimos o escolhido se transformar numa espécie de prefeito e conselheiro da vila, sempre com palavras sensatas, equilibradas e pacíficas! Dona Mifu que a mulher da vila toda tá cramando pra mim que a senhora tá dormindo com os maridos delas! Sou viúva e o desejo é mais forte que eu escolhido! Como me controlar? A senhora sempre tem que ter em casa espiga de mi e banana! Esse tipo de alimentação vai curar meu fogo? Não falei pra senhora comer! Mas a senhora Mifu que não seguiu o conselho do escolhido, no caminho de volta encontrou-me na plantação de arroz! Um chá na sua casa? Agora! Não posso senhora Mifu que a vila toda comentaria! E a caverna de Vila Noçã? É logo ali! Não estamos autorizados a... Ah, quer saber, já é! A senhora Mifu que retornou à vila, resolvi ficar e explorar a caverna! Irmão número 2 nunca nos permitiu visitar o lugar porque temia que fôssemos expostos a alguma magia ou a armadilhas montadas por Vila Noçã! Realmente há armadilhas nas câmaras do fundo! Eu sei, garota, mas... Sou ninja! Um tesouro! Claro! Vila Noçã achacou os ricos e pobres da vila durante décadas! É óbvio que ele teria muito ouro estocado em diferentes lugares! Todo aquele ouro à disposição da Irmandade, mas nosso pai Hipócrita nos fez acreditar que a riqueza corrompe! Primeiro pelo discurso falso, depois pela sua própria degradação! E corrompe! Vocês quase mataram o irmão número 9, tentaram matar o escolhido e quase assassinaram o irmão número 13! Nossa intenção nunca foi matar nossos irmãos! Bolamos um plano e sabíamos que, sendo apenas dois, não conseguiríamos pô-lo em prática! Convidamos para fazer parte do grupo dois irmãos que julgávamos tão ambiciosos como nós! Hã? É isso! Simulamos um ataque de Sunville, obrigamos a Irmandade a fugir e ficamos nós quatro com ouro! Número 13! Tô dentro! Número 9! Não, não! Eu não vou permitir que vocês traiam a Irmandade! Contarei tudo ao escolhido e ao irmão número 2! Se fizer isso, todos morrem! Ah, vocês não teriam coragem! Por isso vocês acertaram o irmão número 9? Para mostrar que falavam sério e garantir seu silêncio! Ah! Frecha! Do onde tá vindo isso? Da manta! E o Escolhido? Por que tentaram matar o Escolhido? Não tentamos! Somos arqueiros exímios! A flecha passaria perto dele, mas não o atingiria! Só que Aparecido viu a flecha cruzando o ar exatamente em sua direção! Ele não conhecia como nós a influência da força do vento e ao pular para não ser atingido jogou-se exatamente na direção da flecha! Escolhido! Cuidado! Parsito! Maldito! Ele aproveitou o salto para fingir que protegia o Escolhido e conquistar sua confiança! E convenhamos ser ferido acidentalmente no ombro acabou ajudando bastante! Mas e o irmão número 13? Aquele é um azarado! A espada ninja! Você o acertou? Vai lá ver quem é! Filho da mãe! Melhor tá no pé! Tira! Aquela noite fizemos um segundo ataque! Precisávamos ser mais convincentes e justificar o ferimento de número 13! Tire a atadora, enfie o dedo no buraco para abrir a ferida e... Desculpe irmão! Vamos ter que acertar sua perna! Não muito fundo tá! Naquele ataque deixamos o bilhete! O terceiro ataque seria para plantar a pista falsa! Uma réplica da máscara da guarda de Mipussi! Começamos a atirar flechas em volta do quarto do Escolhido! Mas adivinha quem saiu de trás da casa? Eu estou vivo! E irmão número 13 C de novo! Esse número dá azar! Ops! Eu sei fi! Eu sei que esque! Tô começando a desconfiar da mira de vocês! Estúpida! Tiramos o chapéu da cabeça do Escolhido! Já esqueceu? E o que jocura do Escolhido? Ele acertou alguém! Havia sangue no local! Tá vendo esse olho? Uhum! Pois eu não vejo nada com ele! Hum... Moço, tem nada de valor aí não! Tô chegando de Tuitaba! Só tenho uma muda de roupa velha! É uma matula para eu não morrer de fome! Ouro! Ouro! Caraca velho! Vai dar para eu fumar 100 cachimbos de crack 3.0 por dia! Pelos próximos 5 anos! Oh! Eu vi uns guarda passando goreia mesmo! Você não tem medo de ser preso não? Trabalho para a milícia do governador Tião, compadre! Intocável! Você podia pelo menos deixar esse queijinho com ele! Eu tô com um buraco na barriga moço! É! Quer queijo? Então tu vai comer ele inteiro mineirinho! Em 10 segundos! Senão eu faço buraco na tua barriga! Eu sou caipir, mas sou educado! Faz questão que você morde primeiro! Ai ai! Não gosto desse Rio de Janeiro, mas nem... Só mais uma pergunta, rei Mipulse! O escolhido esteve aqui! Ele falou com o senhor! E vossa majestade confirmou a história de que seu reino queria os ninjas de preto fora da vila! Mas é por isso que estamos aqui! Nem Mipulse precisaria saber da farsa se o escolhido não tivesse vindo para Sanville! A carroça, pretinho! Vou enfiar esse trem na fuça do Mipulse! Você não pode ir sozinho! Minha, já passei cinco anos treinando! Se eu não der conta de invadir os posentos de um rei numa cidade fortificada com um exército gigante, pô, larga a mão deu! Tem razão! Quando soubemos dos planos, não tivemos outra opção! Pegamos nossos cavalos mais rápidos e viemos na frente do escolhido! E quando o escolhido chegou, eu já estava rendido! É isso que você dirá ao escolhido, Mipulse, que ordena o fim da irmandade! Não me resta outra opção! Ele não acreditará! Por que bem? Não tem lógica, Mipulse! Sanville é um reino muito rico e pacífico! Pai Meio e Vila Noção estão mortos há cinco anos! Os ninjas de preto não representam perigo! Atacá-los por quê? Boa pergunta! Escolhido! Dã Rainha, eu gastei sete dias de viagem fazendo a mesma pergunta! Por que, Mipulse? Por quê? Entendo! Eles estavam atrás do biombo! Mas o senhor não tentou pelo menos dar uma dica? Eu tentei! Escolhido! Eu sou um homem velho e doente! Mas em minhas plenas faculdades mentais para o bem da vila, discipe a irmandade! Ela precisa ser banida! Quanto a você, volte para a terra e o tempo de onde veio! Ei, Mipulse, eu faço um apelo pro senhor! Não, escolhido! Apenas obedeça! Existem razões por trás das minhas palavras que estão além do que um jovem com o seu conhecimento consegue enxergar! Entendeu? Por trás você não consegue enxergar! Velho safado! Mas e os seus guardas? Ah, Damexana, a honrada faculdade de ninjas de Sanvil não é mais a mesma! Fomos treinados por pai Meio e irmão número dois! Se a gente não conseguir entrar nos aposentos de um rei numa cidade fortificada e com um exército gigante, pode largar a mão de nós! Não! Não vão ainda! Vai cedo! E Damexana, onde está ela? Morreu! O irmão escolhido voltar do futuro? Ele encontra nós aqui e eu posso entregar o celular? Tem lógica! Criosa! Nosso menininho cresceu! Tá bom! Vai parcido! Você vai cuidar dele? Mamãe querida, tudo que eu mais quero na vida é cuidar do caipiro! Hahahaha Irmão número... Que assim seja! Mas antes que eu me vá bravo ao parecido, honre me comendo do meu pão! Bom, e eu não trazer o comida pra dois! Obrigado irmão... Número treze! Que mais que o rei me pusse e falou pra você, parecido? Rei me pusse, foi claro! Não posso falar na frente do irmão número treze! Você vai falar, aparecido! O que disse? Vai falar, porque esse pão que você comeu está envenenado e só eu tenho o antídoto! Hã? Dá o antídoto! Quieto caipiro! Ele está mentindo! Tenho razões para crer que aparecido sequer esteve com o rei! Se em dez minutos você não... Rascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascascasc que esteja no meu estômago. A princípio, eu pensei que fosse só um truque para manter a forma física, uma bulimia química e mística. Mas claro, ela existe para combater o envenenamento, como não percebi. Irmão número 13, você ia matar o parecido? Claro que não, eu blefei. Sabe como é? Estava curioso. Maldito! Te vejo no inferno! Parecido! Ouro! Ouro! Eu te dou ouro! Muito ouro! Ouro! Rei Mipuce nunca ameaçou a fraternidade. Essa foi uma história inventada por mim e pelos irmãos 19 e 22. Nós expulsamos a fraternidade da vila. Então o exército de Mipuce não vem? Não! Esse ouro... Na caverna de Vila Noçã! Obrigado. Ah, tá os girados, hein? Meu Deus, você já sai mesmo. O rei, ali, ali, ali. Parecido, você matou ele. E agora eu vou matar você. Eu, mano? Você! Você que me fez vagar no tempo por 40 longos anos! Quem contou? Não interessa. Mas será amar? E obviamente fiquei pior. Só estúpidos se iludem ao ponto de enxergar um foco de luz nas trevas profundas da minha alma. Que decepção, parecido! Vocês prometeram que iriam embora hoje. Eu não vou suportar mais um dia de atividades reais fingindo que está tudo bem quando minha filha querida está sob a ameaça de uma adaga. Somos homens de palavra, Mipuce. Iremos hoje. A essa altura a irmandade já deve ter se locomovido para longe. Muito longe de boatos e especulações. O senhor vai deixá-los escapar impunes? É melhor! Damechana, ele sabe que da mesma maneira que entramos secretamente no palácio uma vez, poderemos voltar. E ter certeza, se voltarmos, iremos direto para o lindo quartinho de... Plichou, Mipuce. Como vinha, Damechana? Eu tenho razões para esquecer este triste episódio e abandonar a vila à sua própria sorte. Mas você não tem, tem? Gostosa, indecifrável, diabinha. Encontre uma só razão para confiarmos em você. É o que eu imaginava. Caraca, você matou Damechana! Onde estou? Bem-vinda aos portais da minha humilde residência. Você é o príncipe das trevas? Quem você esperava ver do outro lado da vida Damechana? Foi aqui que você nasceu, está lembrada? Bem, é que ultimamente eu vinha me esforçando tanto pra... Ah, pra se tornar uma pessoa melhor. Você só te pediu de que para conseguir isso, você teria que ser... Uma pessoa? E o que você é? Eu... Eu era uma sucubus. Um espírito maligno vagante. Até que aquele idiota do vilano Sam, com sua mágica estúpida, conseguiu aprisioná-la num corpo físico para atender a seus caprichos. E tirou você de mim, mas... Já está pagando por isso. Eu quero tchuuu! Eu quero tchuuu! Mas eu perdi meus dentes, minhas asinhas, consegui até controlar minha libido. Mas ainda era uma sucubus, tanto que chugou a energia vital de seu amado quando dormiu com ele. Sim, e eu não envelheço como as demais pessoas. Querida, como você com certeza sabe, este é um mundo cheio de iniquidades e eu sou bastante ocupado. Quer fazer o favor de me acompanhar? Sim. Ótimo, porque... Não! O quê? Eu disse não! Insolente! Caipiro, você terá uma morte lenta, gorducho e insignificante. Parecido, você vai aprender uma lição hoje. Lição? Os gordinhos podem ser ninjas! Oh, não, para cacar a sua saquinha daqui. Você acha que eu vou me meter num combate corporal? Que deselegante! Você se traiu com suas palavras ao dizer que eu ainda era uma sucubus? Ainda? Isso significa que eu poderia deixar de ser... Que potenciosa! Perdi os dentes, as asas, perdi a sede de sangue, eu estava no caminho certo. Mas morreu antes de alcançar seu objetivo. Eu não quero entrar. O que você está dizendo? Eu ainda me lembro do que houve com o escolhido. Só existem duas maneiras de entrar aí. Por vontade própria ou merecimento. Se este é meu lugar, arraste-me! Não, estúpida, você não entende viverá no língua eternamente se não entrar. Podemos fazer um pacto? Pacto? Adoro pactos. Me dê meu corpo por um dia, um dia apenas, e leve-me até o escolhido. Eu preciso me despedir do meu grande amor. Hum, não é muito. Depois eu entro espontaneamente e submeto-me aos seus caprichos por... 200 anos. 200 anos? Sim, eu nasci aí dentro. Nunca tive a chance de escolher entre o bem e o mal. Você sabe que não tenho o direito de me fazer pagar eternamente? Maldita. 200 anos de dor e danações. Aí você devolve meu lindo corpinho, livre dos meus erros e da minha maldição. Mil anos. 300. 800. 600, desde que eu escolha em que tempo e lugar viverei depois do meu castigo? 666 anos e depois lhe darei um corpo terreno. Você viverá as mesmas tentações de qualquer humana, envelhecerá como qualquer humana e eu tenho certeza. Ao término de uma existência vazia e errante da terra, você será minha para sempre. O que lhe dá tanta certeza? É a sua natureza. Eu vou provar que as pessoas mudam. Essa sua certeza ingênua vai tornar o jogo ainda mais divertido. Fechado. Me leve até o escolhido. Você tem 24 horas terrenas. Não conforme. Perdi pernada. O que foi, meu filho? Esqueci um celular. Vou ter que voltar pra pegar. Voltar pra onde? Pro Japão, acredito? Uns 500 anos passados. As drogas tomaram conta do Rio de Janeiro. Escolhido. Da me chama? Princeda, eu sei aqui. Escolhido. Não temos muito tempo. Morre, maldito. Júriço. Ah não, aquele monstro verde de novo, não. Júriço, acabou seus poder? Fail. Mudança no prato do dia. Antes do gordinho cremado, picanha suína carbonizada como o prato de abertura. Não, meu irmão. O prato de abertura é que? Ai. Você pegou leve ou eu que estou mais resistente? Peguei leve. Você é meu irmão. Tudo que você passou de ruim não é culpa de eu nem do Caipiro. Nós estava defendendo gente inocente, parceiro. Você não tem que ser março só porque nosso pai era. Irmão tem que ficar unido. Tem razão, Toninho. Como eu me esqueci disso? Irmãos tem que ficar unidos. Isso. Então vamos combinar assim. Vocês vão para os seus juntinhos e eu obtenho a imortalidade. aqui embaixo, mas mando cartões no Natal. Não acredito. Consegui enganá-lo. Já posso sonhar com um final feliz. Achei. 23 horas e 59 minutos e 57 segundos. E... 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 Foi esgotado. Não, por favor. Não foi pra cá que eu mandei você. Eu... Eu me despedi do escolhido e depois fiz um passeio por conta própria. A minha chama, você achou mesmo que poderia fugir do seu pacto e escondendo-se no tempo. Não sabe você que o mal paira sobre a terra em todas as eras. Vamos pra casa. Seu dia de princesa acabou. Ah! Você foi muito inocente em se deixar pegar desarmado. Não sei como esse povo ignorante ainda acha que você é o escolhido. Você que se engana se acha que eu tô desarmado. Tô com uma arma que eu aprendi a usar quando eu era pititinho e essa encrenca toda começou. E que arma é essa? É o amor. Amor? Não, é o amor. Você é de camarga e Luciano. Eu gosto. Hã? É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. É insuportável. Eu volto. Desculpa, Caipiro. Fiz isso pra salvar nossas vidas. Seus ouvidos vão melhorar, viu? Isso foi no campo que você... O campo que eu vim parar aqui, Damechana me achou lá no Rio de Janeiro. Achou você lá? Ela não deu os detalhes, mas me disse os planos do parcido e o pior, disse que contou pra ela que você bagunçou o tablet dela, prisionou ela no passado e por isso você tá correndo perigo. Damechana, dedo dura. Adonde ela tá? Queria saber, Caipiro. Explica se tem direito. Foi assim. Damechana, por que você entregou o Caipiro? Aparecido prometeu me livrar da maldição que torna nosso amor impossível. A traição também torna. Eu não espero o seu perdão, amor da minha vida, mas você pode voltar para a vila e salvá-lo. É o que eu vou fazer. Trem doido essa viagem. Damechana, quando eu cheguei, eu vi eu mesmo. O quê? Damechana, esse nóis volta por tempo. Num lugar que nóis já tá, passa a existir dois de nóis. O oráculo confirmou. Então... O quê? Um segundo escolhido, me deixe pensar. Damechana, e eu não tenho tempo. Eu tenho menos ainda, meu amor. Vinte e quatro horas. Não, eu tenho menos. O portar abre de novo daqui a menos de uma hora. Hã? Há quantos dias você está no Rio de Janeiro? Uma semana. E seis horas, passa mais em exato. O portar abre a cada sete dias, sete horas, sete... Sete minutos, eu sei. Maldito príncipe das trevas. Ele me deu um dia com você, mas me mandou para este momento do tempo, prevendo que só teríamos uma hora de privacidade. Do que você tá falando? É uma longa história, mas tive uma ideia escolhido. Me empreste os papiros. Temos pouco tempo para os cálculos de nossas viagens. Você não vai voltar comigo? Não, mas nunca se esqueça. Eu te amo e sempre te amarei. Chegou o tempo. Invoco a ti. Tu que deste poder, força e longevidade a meu pai, Vilano Sun. Onde estás, ente mágico? Saco, tô aqui, parceiro. Você é a entidade que deu poderes ao meu pai? É eu mesmo. Calma o problema. Preconceito? Não, não, não. Eu quero poder. Poder e longevidade. Extra indita... Não é comigo, não. Mas eu gosto de uma... Beleja. Beleja? Sim, se sum cê ganha, pode manter seu corpo vagando sobre a terra. Com saúde, até o fim dos dias. Só tem que ter cuidado com os derivados de leite. Mas se sum cê perde, desce sem escala pro quinto dos inferno. Tô dentro, corre a treta. Então é isso, meus irmãos. Agora nós tá de volta na vila e com uma missão. Pegar os irmãos 19 e 22, aqueles traidor, e preparar pra volta do parecido, que cismou de matar o Caipir e eu. Escolhido, sempre desconfiei de aparecido, mas irmãos número 19 e 22... Pai, nós ouviu da boca do irmão número 13 antes do parecido matar eles. E a da mexana não ia no futuro pra mentir pra eu. Pra onde 19 e 22 podem ter ido? Precisamos encontrá-los. Não é necessário. Rei me pôs? Enquanto aqueles malditos mantiveram minha filha sob a lâmina de suas adagas, não pude fazer nada. Mas tão logo deixaram minhas fortificações, encarreguei-me de erradicar a ameaça que eles representavam e fazer a justiça que me era de direito. Esses corpos é atrás? São eles. Imaginei que ao fugir eles evitariam a estrada principal. Usei sinais de fogo para avisar os postos de vigilância avançados ao longo do reino. Posicionei homens em todas as trilhas secundárias. Mas eles eram ninjas altamente treinados? Pecaram pela autoconfiança e ganância. Deslocaram-se rápido demais com a promessa do ouro embotando seus sentidos. Quando o dia nasceu tornaram-se alvos fáceis para meus arqueiros. Alvos fáceis? Escolhido o que são dois pontinhos pretos numa trilha da floresta. Dois ninjas traidor vagabundo. Isso, mas tem três corpos aí. Escolhido, perdemos da mexana. Não, não, não. Qual a peleja, velho? Poraco, preto velho é pros íntimos. Um teste de inteligência, habilidades físicas, um jogo. Cê é mineiro e fica todo marrento aí com esse sotaque de carioca. Procei, mas nem uma vorta as raiz. Hã? Sejam todos bem-vindos ao sensacionar concurso de comer queijo. O quê? Oraco, parecido. Maldito, você me trouxe ao inimigo. Cê tá sob minha guarda enquanto durar a peleja. Beleja, concurso. Valendo o poder de viver por séculos e séculos e de se tornar praticamente indestrutível. E eu também. Não, ele. Mas queijo? Parcido, é pro cê a despedir dessa delícia. Se ganhar, cê ganha os poderes, mas não vai a mais comer laticínio. Então, aproveita, mineirinho. Quais as regras? Dois montes de queijo. Um presta um cê. Outro pro adversário. Você? Não. O escuído. E eu? Pro que eu? Pro que eu ser o escuído, uai. Ma, 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 oraco. Não dou quanta de comer esses queijos e tudo, não. Pode demorar um dia. Uma semana. Um mês. Cada um tem de dar cabo do seu monte de queijo. Não vale jogar queijo fora. Os queijos tem que ser comido e engolido e não pode ser vomitado. Quem cabar com o monte primeiro, ganha. Essa é a única regra. Tá rindo o quê, bobão? Eu gosto mais de queijo e tenho mais pitinho de cocer. Aceito, rap. Não. Parcido. Fechado. E começa a peleja. E eu como e estudo em três dias, bicho besta. Loser. Eu tenho uma mágica para fazer alimentos se desintegrarem no meu sistema digestivo. Acho que consigo acabar com os queijos no tempo necessário para mastigá-los. Uma hora, talvez. Verdade, escuído. Eu vi o parcido fazer veneno sumir da barriga dele. Escuído. Você pode desistir. Se não houver competidor, a outra parte ganha. Mas nem. Oráculo, as regras dizem que eu não posso jogar queijo fora. Esse tem de ser comido, engolido e não pode ser vomitado. Isso. Mas a regras não dizem que é eu que tenho de comer. O quê? Servir os amigos não é jogar fora. Um queijo para você, irmão. Outro para você. Outro para você. Oráculo, isso não é justo. É sim, parcido. Seis dois tem razão. As regras não dizem que o queijo tem que ser digerido na sua barriga. E também não dizem que quem disputa a peleja tem de comer pessoalmente os queijos. Começa a mastigar esses trens que você está atrasado. Mas, mas eu não tenho a quem pedir ajuda e ele tem toda a irmandade. É o preço que se paga quando se escolhe viver uma vida de ódio sem nenhum amigo. Ficou claro, parcido? Deixa eu continuar. Esse é processo... Tô nisso. Ele está morto? Disse o oráculo, na falta de um competidor, a outra parte ganha. As regras não dizem que eu não poderia matar a outra parte. Maldito! Não ousem. Eu disse que ele está sob minha guarda. E a palavra do véi é a lei. Parcido, acaba aí com essa pia de queijo para ganhar logo seu poder. E me dá sossego. Hahahaha! Último! Ah, caraca. Peguei rabo em madeira a roupa sem mal... Ai, meu maxilar está doendo. Creio que é tudo, não é? Oráculo... Ah, tem um farelo na minha roupa. Não. Parabéns, parcido. Declaro-se um seu vencedor. A peleja está encerrada. Hahahaha! Agora me dê meus po... O que é isso? Oráculo, eu estou sob sua guarda. Não, parcido. Eu prestei bastante atenção nas palavras do oráculo. Maldito! Você me trouxe ao inimigo. Você está sob minha guarda, enquanto durar a peleja. Enquanto durar a peleja... Acabou a peleja, não acabou? Oráculo! Menino malino, ele ganhou. Ele tem direito ao prêmio. A palavra do véi é além. Se o senhor não teve tempo de dar o prêmio para ele, a culpa é sua. Pior. Oráculo! Caipir, tá certo. A desculpa, parcido. Se a gente acontece, né? 676 longos anos, e você em nenhum momento me deu prazer de ouvir seus gritos de desespero, mesmo exposta às mais impensáveis torturas e degradações. Eu nasci lá dentro, se esqueceu? Mais do que ninguém sei que com amor no coração, uma alma forte mantém a serenidade, mesmo no pior dos infernos. Sentirei sua falta, Danexana. Aí está você, no tempo e local combinado. Agora é uma jovem totalmente humana, com uma vida humana pela frente. Que os mares do mundo a seduzam e que eu possa revê-la em breve. Não lhe darei este prazer. Até qualquer dia, Danexana. Até nunca. Quem diria? Não é todo dia que nós vê uma criatura dos infernos ganhar a luz? Oráculo? 666 anos de sofrimento foi uma pena pesada demais pra uma menina tão inteligente e corajosa. Sunse consertou as coisas com seu sacrifício. Você acompanhou tudo? É claro. Cano excluído revelou que era possível uma pessoa que viaja no tempo viver em duas eras. Sunse logo entendeu. Sunse tinha 23 horas antes do inferno. Vi te buscar. E o portar temporário estava aberto. Sunse programou o portar pra chegar até a chacrinha do excluído. Um dia antes do vilano Sun fazer bobiça com a Creuza e gerar o parceiro. Sunse roubou um lençor no baral. Esperou o tião sair sozinho pra pitar um cigarrinho e parceiro do nada na frente dele. Senhor da badia? A própria, tião. Você é senhor da badia? Sim, tião. Sou bobo não, senhor. Você é só uma mulher bonita enrolada no lençor. Ah, tião, dois dentes. Três. Não por muito tempo. Marido de Creuza. Pai de 12 filhos. Quase me enganou. Enganou. Eu tenho 11 filhos, né? Doze. Tira o lençor gostoso. Vamos fazer esse filho que farta aí. Ah, sim, vilano Sun. Ainda não veio. Hã? Tião, tião. Pai de família cruel que trai e espanca a esposa. Obriga as crianças a trabalhar duro na horta e produzindo queijos. E depois gasta todo o dinheiro com bebida e meretrizes. Vixe, só senhor da badia saber disso. Passei uma cantada na patrueira, Jesus. Te digo mais. Quando teu filho Toninho fizer 11 anos, homens vestindo preto tentarão comprá-lo com uma barra de ouro. O ouro? Não aceites. Se o fizer, queimarás eternamente no fogo do inferno. Ouça minhas palavras. Jesus amado. Não acredito. Consegui enganá-lo. Já posso sonhar com um final feliz. E agora que tal ser? Pediu pro príncipe das trevas pra começar sua vida na mesma chacrinha no aniversário de 18 anos do Toninho? Vai, Damechana. Vai viver seu destino. Adeus. Essa fazenda enorme, eu acho que estou no lugar errado. Posso te ajudar, moça? Bem-vindo às minhas terras. Meu nome é Creuza. Linda fazenda? É uma chacrinha feia de dadó. Mas senhor da badia apareceu, fez uma revelação pro meu marido e ele parou de beber e virou trabalhador. A fé dele aumentou mais ainda quando se cumpriu uma profecia há sete anos. Uns homens tentou vir comprar meu filho, mas ele não vendeu. Seu filho Toninho, estou aqui para conversar com ele. Ah, bom, claro. Aí, olha aí, Toninho, diz que a amiga é sua. Uau, que gato, hein? Te conheci onde? Balada, faculdade? Balada, faculdade? Toninho faz gronomia lá na Berlândia. É, desculpa, é que eu já peguei tanta mulher que eu nem lembro. Liga não, moça. Ele foi estudar e voltou bobo que sou eu. Ah, qual é, mãe? E aí, quer ir para o meu quarto ouvir uma musiquinha e você me contar de onde que eu te conheço? Você mudou tanto. Onde está a sua doçura, seu romantismo, seu coração grande? Linda, eu tenho grana no bolso e roda uma Hilux doando. Romantismo aos 18 anos é ruim. Eu errei. Lamento. Adeus. Já vai? Liga para um café. Seiscentos e sessenta e seis anos. Para isso, será castigo porque me fiz passar por uma divindade. Moça, está chorando por quê? Posso te ajudar? Escolhido. Hã? Não, meu nome é Toninho. Mas eu acabei de falar com Toninho. Ah, meu irmão Gema, que é o Toninho José. Eu sou o Toninho Carlos e você parece que eu te conheço há tanto tempo. Toninho Carlos, aquele era outro? É, ele ficou meio babaca, sabe? Meu pai conversou com Nossa Senhora da Badia e ela disse que alguém ia vir comprar um dos Toninhos e desde então ele meio que super protege a gente. Teve uma vez. Em que tempo estarei agora? Preciso encontrar o maldito escolhido. O que está fazendo nas minhas terras? Estou procurando uma criança. Fora, fora, demônio do inferno! Fora! E depois quando os homens de preto ofereceram o ouro em troca de nós, ele não teve dúvida. Era Nossa Senhora da Badia mesmo. Botou esse pra correr na bala também. Ah, Toninho, tenho tanto, tanto pra te contar. Você me daria a chance de me ouvir? Chance? Moça, eu sou um rapaz simples. Fiz segundo grau, técnica em laticina. Adoro fazer queijo. Depois estudei e fiquei bom, trem. Minha fábrica está indo bem. Parabéns. Obrigado, mas o que eu quero dizer é que eu gosto muito das coisas da natureza e aprendi a ouvir meu coração. Sem querer ser cara de pau, mas seno, se existir amor à primeira vista, é isso que eu estou sentindo agora vendo você. Pode me contar tudo o que você quiser, princesa. Ah, Toninho. E assim a vida corre seu curso, em todos os tempos e em todas as eras. Creuza? Bom, se desdobrou em duas. Uma cuidando do marido do filho no Japão feudal. E a outra cuidando da família na sua terra natal. Não é o que toda mãe faz. Se desdobra. Caipiro, segundo a tradição de Sanvil, lutou pela mão da princesa. E se tornou marido da bela plichou. E rei sucessor de Mipus. Gordinho esperto. Só esperou que era num puxa mãe. Tião se tornou fazendeiro próspero e homem de Deus. O que salvou o Brasil, pelo menos na camada do tempo modificada por Damexana. Quanto ao excluído. É isso. Japão, eu lá. Duas mães minhas. Você acredita em mim? Com esse detalhe tudo que você sabe, acredito, claro. E agora que você chegou, eu me sinto completo. Ah, Toninho, estou tão feliz. Não é surpresa, nas grandes histórias, quem vence sempre é o amor. Falando em é o amor, queria cantar por seu amor. Não, 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 me beija. Bão também. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim.